Se você tem o sonho de construir a sua casa, comprar o seu terreno e ir para um condomínio maravilhoso com a sua família, você não pode perder esse vídeo. Eu já mostrei aqui no vídeo anterior a primeira forma de como você construir sua casa 5% financiada e sem entrada. Agora a gente está indo para a segunda parte. Vambora! Mas antes disso, você tem que se ligar. Está rolando agora uma semana do Construtor 50K. Se você é cliente e conhece um engenheiro arquiteto, ou você é engenheiro arquiteto e está aqui de curioso, você precisa aprender a trabalhar com ações financiadas. Eu sou o fundador do Minha Casa Financiada, um hub de soluções para construção. Desde financiamento até compra de material que você faz dentro do nosso hub. Então eu vou deixar um link aqui debaixo desse vídeo. E se você conhecer alguém ou for um engenheiro, já clica aí e bora começar. E antes de mais nada, já clica aí no botão do like, já se inscreve no canal algum lado aqui, se inscreve no canal, no like aqui e ativa o sininho. Eu vou ficar esperando como de costume. Só vou continuar se vocês apertarem. Coloca o joinha, se inscreve e depois lá em cima. Beleza! 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 Então vamos embora. Galera, partiu então para a nossa aula. Então vamos lá. No vídeo anterior, vou deixar aqui no cantinho, eu falei sobre a primeira forma de você construir sua casa 100% financiada e também sem entrada. E deixei um bônus no final. Nesse vídeo eu também vou deixar um bônus no final. Se você ficar até o final, a gente vai poder ir junto descobrir o que eu tenho para te dizer. Agora o seguinte, a primeira forma foi sobre construção em terreno próprio. Então se você tem um terreno, você deve assistir o vídeo anterior. Se você ainda não tem um terreno, você não tem nada, está perdido no espaço, eu vou te ajudar agora. E esse segundo produto que a gente tem dentro do Minha Casa Financiada se chama aquisição de terreno e construção. É quando você, cliente, é quando você, construtor, não tem nada. O quê? Como? E consegue financiar tanto um terreno como uma construção. Como vocês sabem, não existe construção sem terreno. Então você também precisa investir no terreno. O terreno faz parte desse processo de construção. Então eu vou ensinar para vocês agora um passo a passo. Dentro do simulador do Minha Casa Financiada, então a gente vai lá para a nossa tela. Vocês podem ver aqui na nossa tela que nós temos o Construção em Terreno Próprio, do vídeo passado. Hoje nós vamos fazer o Aquisição de Terreno em Construção. Vinícius, como eu adquiro um terreno e construo minha casa 100% financiada? Então vamos lá. Primeiro ponto que você tem que se atentar, vamos iniciar. Qual seria o valor da renda de todos os envolvidos no financiamento? Um financiamento imobiliário, ele depende muito da sua renda. Basicamente, você no máximo pode comprometer 30% da sua renda com uma parcela. Então vamos dizer, se você tem uma renda de R$10 mil, no máximo, a parcela máxima que você pode pagar no financiamento é R$3 mil. E o banco sabe todo o seu endividamento e sabe tudo o que você tem. Se você tem um carro, se você tem um outro financiamento, isso tudo ele já descobre porque você está no CISBACEN, um sistema do Banco Central, onde todos os bancos comungam nas mesmas informações. Beleza? Então aqui o primeiro passo é você botar a renda dos envolvidos no financiamento. Vinícius, quero construir uma casa para vender. Sou o construtor. Vinícius, quero construir uma casa para morar. Sou o cliente. É o mesmo passo a passo, é o mesmo sistema. Quem é cliente vai ter a casa construída por um construtor do Minha Casa Financiada. Quem é construtor vai ter que ser parceiro do Minha Casa Financiada para ter acesso ao nosso Hub de Soluções. Mas a questão aqui é que a renda dos envolvidos podem ter vários envolvidos. Então não precisa ser só você, só você e sua esposa, só você, sua esposa e seus filhos. Isso aqui pode juntar duas famílias, pode juntar dois amigos, pode juntar pai e filho, pode juntar quantas pessoas você quiser para fazer a composição de renda. Isso é uma coisa que nunca te contaram, não é mesmo? É verdade. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um financiamento, uma simulação como se eu, Vinícius, fosse pegar um empréstimo aqui para construir uma casa, beleza? Para morar. Então vou botar aqui uma renda de 28 mil. Se você tem uma renda de 10 mil, se você tem uma renda de 4 mil, você tem que verificar aqui as possibilidades. Às vezes você pode ter uma renda de 4 mil, mas querer uma casa que não comporte sua renda. Então você vai ter que compor renda com alguém. Você tem que entender que a renda é o seu limitador. Você precisa saber aqui qual é a sua renda. E tem outro porém. Se você tem renda informal, se você tem renda informal, ah, Vinícius, o que é renda informal? Renda formal é quando você recebe contra-cheque ou lerite, que chama em alguns lugares, tá? Quando você está com o imposto de renda de pessoa física já declarado, então você tem o imposto de renda totalmente declarado, com a sua renda bruta anual lá, vai dividir por 12, você vai ter a renda bruta mensal, tá? Ou quando você tira um prolabore, você é empresário, tira um prolabore e você paga a DARF desse prolabore. Você paga o imposto desse prolabore. Essas são as três comprovações de renda formal. Nesse produto, só é aceito renda formal. No produto anterior, do outro vídeo que a gente vai deixar aí no canto, Constituição de Renda Própria, você tem como fazer com renda formal e informal. Por quê? Porque lá tem dois bancos que financiam isso. Um é a Caixa Econômica Federal, onde a renda é só formal. O outro é o ICF Bank, que é o Banco do Minha Casa Financiada, onde a gente aceita renda informal também. Então, neste produto de hoje, é um produto só para as pessoas que têm renda formal. Então, se você tem uma renda de R$30 mil, mas ela é informal, é preferível que você compre um terreno e faça a construção de terreno próprio no MCF Bank. Mas se você tem uma renda, vamos dizer, de R$28 mil formal, é preferível que você faça aqui a aquisição de terreno e construção dentro da Caixa Econômica, que as taxas são melhores, beleza? A diferença é o seguinte, o MCF Bank é todo online. A Caixa Econômica, a gente vai fazer o processo todo online para você, mas você tem que fazer a assinatura no banco. Ele é um pouco mais burocrático também na sequência do processo. Se você não tiver um construtor do Minha Casa Financiada, você vai penar dentro de cartório e prefeitura. Então, é interessante ter alguém que saiba sobre esse processo. Tendo em vista isso, já falamos sobre renda, beleza? Já falamos que pode juntar as rendas, já falamos aqui que é renda bruta, já falamos aqui que nesse produto só renda formal. Se você tem renda informal, é preferível você pegar o Construção em Terreno Próprio do MCF Bank, beleza? Então, aqui só renda formal, porque aqui só tem dinheiro na Caixa Econômica para esse produto. E a gente vai passar para o próximo passo. O próximo passo é quando nasceu a pessoa mais velha. Então, a ideia aqui é, eu botei aqui várias pessoas proponentes desse financiamento. Eu tenho que botar agora, então, a pessoa mais velha. Por que a pessoa mais velha, Vinícius? Porque aqui tem um seguro chamado, seguro de danos físicos do imóvel, que é onde o que acontece na casa, se a casa cair, acontecer alguma coisa, e tem o seguro de morte e invalidez. Esse seguro de morte e invalidez, ele aumenta conforme a pessoa vai ficando mais velha. Então, se eu, Vinícius, hoje tenho 29 anos, pegar um financiamento com o meu pai, que tem 60, 59, eu vou ter que botar a idade dele. E a parcela vai ficar mais cara, porque o seguro é mais caro, porque ele é mais velho. Então, tem que botar a pessoa mais velha. E outra conta que eu contei para vocês é, que a idade da pessoa, mais o tempo de financiamento, não pode superar 80 anos. Então, a idade da pessoa, mais o financiamento, não pode superar 80 anos. Então, se uma pessoa fez o limite, vamos dizer que o limite era 30 anos de financiamento. A pessoa fez 50 anos, ela está no limite, ela só financia mais 30 anos. 50, 60, 70, 80. Se ela fez 51, ela não financia mais 30 anos, ela só financia 29. E quanto menos tempo de financiamento, menos é o valor que você pega, porque a sua renda continua intacta, é inversamente proporcional. Beleza? Então, vamos botar aqui. 28 de 12, 1992, Vinícius, jovenzinho, nasceu. E você inicia a sua simulação. E aqui vão te dar todas as formas de pegar dinheiro na Caixa Econômica. Então, tem todas aqui as possibilidades de você pegar dinheiro. Caixa Saque TR, Caixa Praz TR, Caixa Saque Poupança, Caixa Praz Poupança. Vinícius, que nomes são esses? Vamos lá, galera. Seguinte, Caixa é o de onde vem o dinheiro. Saque é o tipo de amortização. E TR é o quê? É a taxa referencial, que significa a parte variável, o indexador dessa taxa de juros. Beleza? Então, vamos separar. Nós temos uma amortização e um indexador. Beleza? Vinícius, o que é amortização? É como você vai pagar a parcela desse financiamento. Na Saque, que é um sistema onde a parcela é decrescente, você pode verificar que a primeira parcela é R$8.200. E a última é R$1.000, lá no final dos 35 anos. E na Price, você pode ver que ela se mantém em R$7.000. Então, essa é a diferença. Simples. Saque decrescente, Price constante. Beleza? Vinícius, qual é a melhor? Depende do que você vai fazer. Se você vai ficar com esse financiamento pouco tempo, é preferível manter aqui R$7.000, que é uma parcela mais baixa. Vinícius, pensa em que está rápido. E essa é a dica bônus que eu vou dar no final. Tem como quitar uma casa em 3, 4, 5 anos, se você souber o que eu vou te dizer lá no final. Beleza? Você vai ficar pouco tempo com essa casa R$7.000. Ah, eu vou ficar com muito tempo e pretendo, no final da minha vida, ter uma renda menor e pagar ele por muito tempo mesmo e quero ter uma decrescente. Beleza, decrescente para você. Então, o que você vai escolher? Sendo que cada uma delas tem um limite. Então, o máximo que você consegue nessa aqui é R$759.000. O máximo que você consegue nessa aqui é R$7.000, o máximo que você consegue nessa é R$673.000. Mas, Vinícius, aqui a taxa está R$9.96 ao ano. Aqui está R$10.25, que aqui você pega menos do que aqui. O que está acontecendo? Na saque poupança, você pode ver aqui, continua sendo amortização saque. É decrescente, R$6.000 até R$1.000. Só que ela está atrelada à poupança. Então, o que acontece? O indexador dela, o que vai fazer a parte variável da taxa de juros, é atrelada à poupança. Enquanto essa aqui é atrelada à TR, beleza? Então, um é atrelada à taxa referencial, que está subindo um pouquinho agora, mas foi zerada por um bom tempo. E esse aqui está atrelado à poupança, que hoje é R$6.17, porque nós estamos com a Selic R$13.75. Mas o que eu quero dizer é que também as regras mudam. Aqui você consegue o máximo 30% da sua renda ser comprometida com o financiamento. Na price, só 25%. Aqui na saque poupança, só 20%. E na price poupança, só 15%. Por isso que o valor é diminuído, porque você não consegue liberar mais grana. Você pode ver que o máximo da parcela é R$4.200, e você continua com a mesma renda de R$28.000. Entendeu? Porque você pode comprometer menos. Regras do produto, simplesmente regras do produto. E aí você vai escolher. Você também pode ver quanto vai estar pagando ao longo do tempo, em cada uma delas. E também limitar o valor. Ah, Vinícius, não quero pegar os R$700, quero pegar R$200, quero pegar R$600. Também pode limitar o valor. Beleza? Vamos considerar que nós queremos pegar todo o valor. Aqui te mostra a projeção dos anos quando você vai pagar. A price, se você paga igual e tudo. Beleza? Eu vou te mostrar a saque também. É decrescente. Então é isso que eu vou falando para você. Em cada ano você paga menos. E você pode também... Ah, Vinícius, não é legal para mim pagar R$8.000. Para mim é legal só R$5.000. E ele vai reconsiderar para você quanto você consegue pegar. Para pagar só R$5.000, você consegue levantar só R$463. Faz sentido para você? Faz. Beleza. Vinícius, diminuir o tempo aqui é uma boa? Não. Porque se você diminui o tempo, você diminui o valor financiado. Então a ideia é que você pegue o maior tempo. A dica bônus no final é como você pagar isso mais rápido. Se você for construir para morar. Se você for construir para vender, você vai ficar com esse... Vai contratar 35 anos. E vai ficar com um ano e meio ali, essa casa, o tempo de construção mais... Então você vai pedir o orçamento. Aqui, nossa equipe vai dar um blur nos meus dados, para vocês não ficarem me mandando aquele WhatsApp maroto. E aqui eu já pergunto, onde vai ser essa construção? Vinícius, vou fazer essa construção aqui no Rio de Janeiro. Esperar carregar aqui, a internet está um pouco lenta. Ei, Maricata. Beleza. Para que eu pergunto isso? Porque o próximo passo do nosso financiamento aqui é você fazer um processo de composição da sua casa. Escolha do que você quer construir. Muitos dos problemas da Constituição Civil e da Engenharia é o cliente, você sonha demais, você quer a caverna do Batman, você quer tudo dentro da sua casa. Sendo que você não tem dinheiro para pagar. Sendo que você não tem dinheiro para pagar. Simples. E a primeira coisa que a Minha Casa Financiada faz é, vamos ver se você tem dinheiro? Depois a gente vê o que você faz com esse dinheiro. É muito mais inteligente, é muito mais seguro do que você entrar em escritório de arquitetura e pagar um projeto e não ter como executar. E por isso que é um problema grande na Constituição Civil. que as pessoas tendem a querer mais do que podem pagar. E aí não conseguem terminar a obra. E aí nem começa uma obra. E aí paga um projeto e nunca faz a obra. Por isso, não tem viabilidade financeira. Valor de entrada se possuir. Vou botar 100 mil aqui. Vinícius, você não falou que era sem entrada. Beleza, irmão. Você pode entrar sem nenhum recurso aqui no processo de financiamento. Porém, eu vou te dizer uma coisa. A entrada que você botar aqui, primeiro ponto, ela vai melhorar a sua casa. Esse é o primeiro ponto. Você tinha 743 mil. Se você tem condição de vender um carro, tem condição de botar um cartão de crédito para botar isso, se você tem contato, se pode vender aí uma moto, pode fazer uma coisa, faça isso. Tenha um capital para você botar na sua casa. Quanto mais dinheiro você botar ali, melhor vai ser a sua casa. Então, essa viabilidade que eu falei para você, ah, não tenho dinheiro, não sei o que eu vou construir. Tem que se esforçar. Quem quer casa, tem que se esforçar. Você se esforça para ficar no Netflix, você paga Netflix todo dia. Você se esforça para gastar dinheiro comendo na rua. O que você não esforça para fazer a sua casa? Primeiro ponto é esse. Esse é o primeiro expor que eu vou dar aqui. Se esforça para ter uma casa. É simples. Guarda um dinheiro. E outro ponto que eu vou te dizer. É importantíssimo. Você pode botar zero de entrada? Pode. Agora, é importantíssimo você como cliente e você como construtor também ter um fluxo de caixa, independente que seja a entrada nesse financiamento aqui, mas ter um fluxo de caixa para essa obra não parar. Por quê? Essa obra paga em parcelas. E ela pega rápida? É. Você vai lá, faz a construção, a construção está certa. Você chama o engenheiro, o engenheiro pode demorar uma semana para fazer esse laung, e aí ele vai te liberar o dinheiro depois de 24 horas se nada estiver errado. Agora, vamos dizer, nessa semana aí, você vai paralisar a obra? Não vai. Tem que ter alguém arcando com capital ali. Então, é importante ter um fluxo de caixa, que é o quê? R$20 mil, R$30 mil, R$40 mil. Quanto você tiver, faz um esforço para você ter um dinheiro para futuras oscilações de preços de mercado. Você tem que estar ligado nisso aí, tá? Não deixar a obra parar, porque se a obra para, você tem um problema de cronograma, vai demorar a receber o dinheiro, tá? Importantíssimo. Tenha um fluxo de caixa. Ah, Vinícius, posso fazer a entrada? Pode. Os construtores do Minha Casa Financiada, alguns deles podem fazer isso para você. Lembrando que, para zerar a entrada, o construtor tem que querer fazer esse processo para você. Senão, você vai ter que entrar aí com 10%, 15%, vender um carro. É de cada construtor. É possível? É, mas é de cada construtor. E lembrando, é melhor, é saudável você ter um fluxo de caixa. É saudável. Quando eu estou falando a real para vocês, já vi a obra parar, ter problema aí, porque o cliente não tinha um real, pô. E aí, tinha que botar ali a obra continuar, botar um cimento, botar alguma coisa para rolar e não tinha um real. Não existe. Se você quer casa, se esforce, beleza? Nem que você junte aí 20, 30 mil reais para você ter um fluxo de caixa aí. Eu, como sou esperto, vou botar 100 mil na minha casa, que eu já estava esperando. A casa é de 700 mil. Se eu fosse comprar um apartamento, ia ter que dar 20%. Então, eu estou dando aqui, vou botar até menor, 50 mil de entrada, vou botar aqui 50 mil de entrada, beleza? É muito menos do que eu comprar um apartamento, tá? Sem dizer que você está construindo uma casa que é muito mais barata do que você comprar, isso eu vou te dizer mais para frente. Valor do FGTS. Você pode usar o FGTS? Pode. A regra é, se você usa o FGTS, você não pode começar a construir com o dinheiro do banco. Isso é a primeira ponte. Existem duas formas de você construir. Uma é, você recebe o dinheiro e constrói, que é o adiantamento. E uma é, você constrói e depois recebe, que é o reembolso. Se você for usar o FGTS, o FGTS é o fundo de garantia para o tempo de serviço. Se você for usar o valor que está retido aí na sua conta, se você for seletista, e você tiver 200 mil reais, eu falo para você, pô, vale a pena usar. É um valor considerável. E aí você vai ter que ter mais ainda o fluxo de caixa, porque você vai ter que arcar com o início da obra e receber. Arcar e receber. Ah, Vinícius, eu tenho 20 mil de FGTS. FGTS, mano, larga isso para lá. Não usa, sabe por quê? Porque se você não usa o FGTS, você pode começar com o dinheiro do banco. Então o banco vai te adiantar duas primeiras parcelas. Você começa a construir, vai lá, faz a medição. Você recebe, faz a outra medição. Você tem mais fôlego para trabalhar. Beleza? Então você tem que decidir. Se for um valor alto, usa. Agora, se for um valor baixo, você pode deixar para depois, pô. Terminou a casa, você pega esses 20 mil de FGTS, vai lá no que eu vou falar no final do vídeo, que é o quê? Como amortizar uma dívida e terminar ela em três anos. Beleza? Vai lá e amortiza. Então vamos lá. Não vou botar FGTS. E o valor do lote para a gente aqui, vamos botar que é um lote de 150 mil. Tá? O lote, o preço aqui, não. Terra exalça de vídeo. Se for casado, vai botar ali que é casado. Beleza, galera? E aqui vem os parâmetros da casa. É onde você começa a sonhar. Eles estão deixando a gente sonhar. E aí a gente quer saber se você está maneiro ou se você está maluco, ou se você está viajando. Muitas das vezes o cliente viaja. Todo mundo fala, cliente tem sempre razão, tem razão, cacete. Tudo maluco, pô. Tudo maluco. Não sabe o que pode fazer, fica enfiando os pés entre as mãos, não sabe o que pode construir. Tudo maluco, não tem razão nunca. Beleza? O que eu queria aqui é uma experiência. Eu sei que vocês querem passar por essa experiência. É o que vocês querem receber, quando vocês querem construir. Não é simplesmente, vamos no meu escritório fazer um projeto, não. Primeira coisa, eu estou de viabilidade. E você tem isso na minha casa financiada. Você quer saber quando que você vai pagar, como que você vai pagar, se você tem crédito para pagar, o que você pode construir com o dinheiro que você conseguiu. Isso tudo você quer saber. Isso é a jornada do cliente. Acho que você tem sempre razão. Não ache muito assim não, tá? Vamos lá. Então eu escolhi três quartos. Quartos, três quartos. Um quarto pequeno, outro quarto pequeno, um quarto grande aí para a família. E aqui você pode ver que o orçamento vai sendo atingido. E você pode falar, pô, estou indo legal. Pô, estou viajando um pouco. E aí você começa. Ah, closet. Pô, nunca tive um closet nessa casa. Eu vou fazer, então vamos embora. Tá maneiro, closet tá tranquilo. Eu gosto até de cozinha grande. Lembrando que a minha cozinha, ela deve ter uns seis metros quadrados. Compacta, bem feita, bonita e top. É essa aqui. Todas essas fotos aqui são da minha casa. Beleza? Então eu vou botar aqui vinte metros quadrados. Às vezes vocês acham que o problema é tamanho. O problema não é tamanho. O problema se chama projeto de interiores. É que vocês não gostam de fazer. Então é isso. Dispensa. Isso aqui é a nossa área gourmet. Ela é um container do Casacor. A gente patrocinou um Casacor. A gente falou, Vinícius, você quer ficar com um container? Fui e trouxe o container de Pernambuco para o Rio de Janeiro. E hoje é a minha área gourmet. Vamos botar aqui. Ela tem dez metros quadrados. Área de serviço. Está aqui seis metros quadrados. A nossa sala aqui com vinte e cinco metros quadrados. E aí eu começo. Só já estou com oitenta e nove por cento. Tem três coisas para ver ainda. Piscina, garagem, escritório. E o lavabo que a gente está aqui. Tem que começar a me cuidar. Já estou em noventa e dois. Escritório. Vou querer. Já estou em noventa e cinco. Garagem. Vou querer. Garagem grande. Beleza. Já estou em cento e um. Vai querer piscina? Vamos querer piscina. Você pode ver que eu extrapolei cento e dez do orçamento. E aí você já tem que ter aqui. Cento e quinze diferentes. Então ao invés de entrar com cinquenta mil, vai ter que entrar com cento e quinze, irmão. É a sua viabilidade. É o que você escolheu. E aí você vai finalizar. Galera, aqui nós temos um dashboard para você. O que é isso, dashboard, Vinícius? É o quanto você pode fazer esse negócio acontecer. E também para dar continuidade. Para encontrar um construtor da minha casa financiada na sua região. Que a gente tem quatro mil hoje no Brasil. E se você é construtor, quer construir para vender, tem que ser parceiro nosso. Para ter acesso a todo esse hub de soluções. Beleza, galera? Seguinte. Aqui você tem o valor financiado. O valor da entrada. O valor da FTS. Aqui está o valor da casa quando finalizada. Então essa casa, quando finalizada, ela vale um milhão cento e cinquenta e dois. Você gastou oitocentos e cinquenta e oito em tudo. Então foi mais barato do que comprar um imóvel pronto, duzentos e noventa e quatro mil. Trezentos mil reais mais barato do que você morar num apartamento de um milhão cento e cinquenta e dois mil. E muito melhor. Prestação do financiamento. Oito mil duzentos e seis. Quanto custaria a prestação dessa casa pronta? Treze mil reais, quase quatorze mil reais. Quanto custaria o aluguel desse imóvel pronto? Nove mil reais, de acordo com a tabela Fipsap. Então o pessoal, os gurus da internet falam, não, aluga, mora de aluguel, é muito melhor do que você financiar. Maluco, pô. Eu pagar a prestação é oito mil, para eu morar de aluguel é nove. No final de trinta anos você só paga mais de aluguel porque o GPM só sobe. E no final de trinta anos você tem um imóvel valorizado que não vale mais um milhão cento e cinquenta e dois. No final de trinta anos esse imóvel vale no mínimo cinco milhões e seis milhões. Ah, Vinícius, eu vou pagar dois imóveis no final da vida? Vai, você vai pagar dois imóveis em cima de um milhão, você vai pagar dois milhões e ele vale cinco. E você pagou mais barato do que se você pagasse um aluguel, que é crescente. Não tem nem discussão com o guru de internet, não tem nem discussão, beleza? Se quiser manda para ele, printa aí e manda para eles. É tudo maluco, pô. E sabe o que eles vendem isso? Porque eles ganham cada real que você bota lá na carteira deles, pô. Te vende a carteira e eles ganham merreca lá de porcentagem em cima daquilo. Quanto mais pessoa bota, mais eles ganham dinheiro. E vocês estão nessa aí. O mercado imobiliário sempre foi o melhor mercado para investir, beleza? Valor total financiado. Primeira parcela está aqui, condições de financiamento, valor do orçamento que você escolheu, valor do terreno, tá? Aqui está uma ideia do nosso sistema do que você pode construir com as suas escolhas. A ideia é, seria saudável você construir 200 metros quadrados dentro do que você escolheu. Ah, achei pequena a casa, Vinícius. Então você tem que escolher diferente ou abaixar o padrão dessa casa ou conseguir mais dinheiro, beleza? Esse é o padrão da sua região. Para você dar continuidade, você tem que fazer o seu login aqui, tá? Vai ter que fazer os seus dados novamente aqui e enviar para o Minha Casa Financiada que o Minha Casa Financiada vai achar um construtor na sua região para fazer essa construção para você. E se você não é construtor do Minha Casa Financiada, irmão? Meu sócio fala que o Minha Casa Financiada é igual a morte. Um dia ela chega para você. É isso que ele fala. Nós somos um hub de soluções que vai desde compra de material de construção. Então você pode comprar o material de construção dentro do MCF Shop, que é o nosso marketplace mais barato e ainda ganha 4% de cashback. A gente digitaliza construtoras, a gente ajuda as construtoras a estarem dentro do mercado digital vendendo mais para clientes do jeito que a gente faz aqui. E mais um monte de hub de soluções que a gente tem aqui dentro, beleza? Esse é o próximo passo para você fazer a sua casa. Então esse é a segunda forma de você fazer a sua casa. Primeira forma, construção em terreno próprio. Segunda forma, aquisição de terreno em construção. E Vinícius, como quiser a entrada, a gente sabe que na casa do dono que ela paga 80% do financiamento. Legal, vou contar para vocês. Quando um construtor do Minha Casa é financiada, ele já sabe zerar a entrada. Então eu podia ficar quieto e não contar para vocês. A ideia é... A caixa paga 80% em cima do valor do mercado da casa finalizada, beleza? Vamos fazer uma conta simples com vocês aqui. 152 mil. Pá, 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 pá. Vezes 0,8. 80%. A caixa paga, ela avalia até 921 mil para construir essa casa. Você pediu só 743 mil mais 115 que é do seu bolso. Então você consegue financiar 100% dessa casa, porque a caixa limita a 921 o valor desse financiamento. Então a caixa financia 80% do valor considerado pronto. Para você construir uma casa, você não precisa do valor considerado pronto. Você precisa de menos. Você precisa de 858. E ela financia até 921, beleza? O pagamento do terreno é feito em íntegra para quem é o vendedor, tá? Lembrando que esse processo tem um vendedor do lote. É um processo mais complexo. São dois processos e um contrato. É a compra de um lote e também a aquisição, a alienação de uma construção. Então aqui vão assinar no dia da assinatura do contrato, lá na caixa econômica. O vendedor, o cônjuge do vendedor, os proponentes, os cônjuge dos proponentes. Para quando esse contrato estiver assinado, vai ter que ser levado em cartório, que aí é o problema que normalmente acontece. Vou fazer sozinho, Vinícius, vou para a caixa econômica. Primeiro que não vai conseguir. E segundo, se conseguir, não vai conseguir dar continuidade. Porque você não sabe levar no cartório, você não sabe tirar ITBI, você não sabe botar isso para registro, você não sabe pagar registro mais barato. Isso tudo construtores do Minha Casa Financiada fazem. Então a ideia é, a caixa vai largar o contrato assinado na tua mão. Para você receber esse dinheiro, você tem que registrar esse contrato, tem que pagar ITBI, tem que fazer um monte de coisa específica para que você receba esse capital, tá? Para você começar a receber a primeira parcela e o adiantamento de parcela, precisa que esse contrato vá a cartório, seja registrado, se tire uma norma, inteiro teor, que é o quê? É o que está acontecendo no terreno naquele momento. O terreno era de fulano, foi comprado pela caixa para ciclano, e hoje tem uma construção alienada. Se você entregar isso para a caixa, vai ser liberado dinheiro. Mas como você não sabe fazer, é importantíssimo ter um profissional aqui, cara. Não tem como. Vai fazer sozinho? Vai ter problema. Construção financiada sozinho, sem um profissional, é dor de cabeça. Vai ficar com obra embargada, você não vai ter dinheiro para continuar, não sabe como fazer o pagamento das taxas, também tem que pagar as taxas, tá? Tem que pagar ITBI, tem que pagar o cartório, não sabe fazer. Então tenha sempre um profissional para te dizer o que você vai gastar aqui, beleza? Esteja ciente de todos os passos aqui do processo de financiamento. E aí é o seguinte, esse aqui é o processo de aquisição de terreno em condição. Próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou trazer a terceira forma de você construir a sua casa 100% financiada, beleza? E agora o nosso bônus final, que eu não posso deixar de te contar. Como pagar, como terminar de pagar, como finalizar um processo de financiamento em três anos ou menos? O que eu vou te contar agora, as pessoas nunca contam para ninguém. Vinícius, processo de financiamento é prisão, vou ficar com uma dívida durante 30 anos, vou pagar dois imóveis. Ninguém fala para você que se você morar de aluguel, o IGP-M só sobe, que seu imóvel no final está valorizado, ele vale muito mais do que dois vezes o valor do imóvel. Ninguém te conta isso, porque eles querem o quê? Encher a carteira deles aí nas carteiras e ganhar mais dinheiro. Então a ideia é, faça o financiamento de forma correta, tá? Com o profissional do Minha Casa Financiada. E outro ponto, como você quer amortizar isso? Vinícius, eu vou construir para morar e eu quero dar um jeito de acabar com a sua dívida. Eu não quero ficar com essa dívida, Vinícius. Isso aí me incomoda muito. Primeiro ponto que você tem que entender. Se a taxa de juros que você adquiriu dívida for menor do que o dinheiro que você recebe e você investir nesse dinheiro, exemplo hoje. Hoje nós temos uma taxa Selic a 13,75. Isso quer dizer que um CDB, tá? Em qualquer banco, está dando 15%, 14%. Quer dizer que se você pegar 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais e botar esse dinheiro aplicado no CDB, você vai estar recebendo 15%. Tem o imposto de renda, vai cair aí para 12, 13%. Você está recebendo esse valor por investir o dinheiro em outro lugar. E você pegou um processo de financiamento, hoje é 10,25. E aí você avalia. Pô, estou recebendo 3 aqui, estou pagando 10. Vale a pena você quitar a sua dívida? Não vale. Você está ganhando um spread de 3% aqui. Isso ninguém te conta. Segundo ponto, a partir do momento que você não consegue mais investir seu dinheiro a um valor alto. Ah, Vini, Selic baixou, tive que ir para o mercado de ações e consegui 13% comprando uma empresa X e tá, tá, tá. Beleza, continua. Vini, não consigo mais investir no dinheiro a mais que 10,25. Chegou o momento de você pegar o seu dinheiro e começar a quitar a sua dívida. Beleza? E aí eu vou contar para você. Quando isso fizer sentido para você e você toda vez que pagar a sua parcela, a parcela ela tem uma parte de juros e uma parte de amortização. Vamos lá. A parcela de 8 mil que estava escrito ali. Vamos lá. Vamos dizer que 6 mil é juros. Dinheiro jogado no lixo. É isso mesmo. E o resto é amortização. O que é amortização? Você estava devendo 800 mil para o banco, agora está devendo 750. Vai diminuindo o valor de acordo. Só que você só paga juros naquele mês que você está com dinheiro. Primeiro ponto, se vender a casa, quita em cima do saldo devedor e você fica ainda com lucro. Então você não paga juros futuros. Segundo ponto é, se em toda parcela você pagar os 8 mil, perder os seus juros de 6 e amortizar seus 3 mil lá e der mais mil reais, 2 mil, 3 mil, 4 mil, o que você conseguir juntar para amortizar a sua dívida, o que eu estou dizendo é amortizar. Pagou sua parcela e ainda quer amortizar mais um pedaço, todo o valor que você amortizar ele sai do saldo devedor. Então vamos dizer aqui, uma parcela de 8 mil reais. Vamos dizer que você está devendo 800 mil ao banco, beleza? 8 mil reais. 6 mil foi para o lixo, tá bom? E aí você fica com 2 fazendo aí a quitação do seu financiamento. Então você está devendo agora 798 no primeiro mês. Só que me sobrou um dinheiro. Me sobrou 10 mil. E aí eu quero quitar minha dívida. Se eu quito, boto ali, amortizo 10 mil da minha dívida, o meu saldo devedor vai direto para 788. Todo o dinheiro de amortização depois que você paga a sua parcela, ele vai direto no saldo devedor. E é assim que as pessoas que não conseguem investir em dinheiro mais do que o valor que está no financiamento hoje, eles quitam suas dívidas em 3, 4, 5 anos. Depende do quanto você consegue guardar para amortizar a sua dívida. Isso você não sabia, essa é a nossa dica de hoje. E se você gostou do nosso vídeo, você aperta o like aqui. Você se inscreve no canal, eu vou te trazer a terceira forma. Você bota o sininho para saber quando eu vou lançar, tá? E seguinte, eu vou ficar esperando novamente. Eu vou ficar aqui, mexendo no meu cabelo. Meu cabelo está suadíssimo hoje. Então eu vou esperar. Estou esperando você apertar. Ah, será que eu aperto mesmo? Aperta, cara. Se você não apertar, eu vou parar de fazer vídeo. Você não vai construir sua casa. Beleza. Eu sei construir para vender, eu continuo ganhando dinheiro com isso. E você vai ficar aí, sem sua casa. Simples. Apertou? Então, beleza. Apertou. Se você gostou desse vídeo, espero que você tenha gostado. A gente já está aí, não sei, 20 minutos aí. Você se inscreve no canal. E vamos embora. A gente se vê aí no próximo vídeo. Adeus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.